É, com a pandemia, os comerciantes apostaram nas vendas pela internet e se deram muito bem. Lojas reabriram e voltaram aos bons tempos. É o que a gente vai ver agora no quadro Mercado em Movimento. A Bernardo Sayão é um risco de menos de 2 quilômetros entre os imóveis baixos do setor Marechal Rondon, que um dia já se chamou Fama. Já foi um polo de lojas de roupas tão famoso quanto é hoje a 44. A Bernardo Sayão enfrentou um longo período de decadência ali perto do ano de 2010. Muitas lojas fecharam de vez ou reabriram na região da 44, que virou um fenômeno de vendas naquela época. Quem tinha estrutura, ficou. E quem já tinha uma carteira de cliente, com a parceria com os assessores, os assessores eram os que mais traziam clientes para a Bernardo Sayão. A 44 hoje parece um tanto saturada e dispendiosa para o empresário. A região tem dos aluguéis mais caros da capital. Lojas minúsculas pagam 3, 4 mil reais por mês. O mesmo preço de uma loja grande como esta, na Bernardo Sayão. Teve pessoas que até migraram da 44 para cá. O comércio é isso, né? Tem uns que se dão bem em um determinado lugar, né? Em raiz ali, tem outros que migram procurando novas alternativas, mas tem uns que retornam também. Curiosamente, um dos eventos mais dramáticos da humanidade ajudou no renascimento da avenida. A pandemia do coronavírus praticamente fechou o comércio presencial, mas turbinou as vendas online. E para vender pela internet, o endereço não faz tanta diferença. E quando passou a crise, a Bernardo Sayão já tinha recuperado o velho prestígio. Antigamente, o fluxo maior era presencial, né? Mais aí, após a pandemia, mais online, né? Graças a Deus, a gente está se adaptando com esse novo ritmo de trabalho. O Adalberto montou a loja de camisas há sete anos e comemora o bom momento da avenida. Melhorou demais a conta, praticamente 100%. Tanto é que hoje, você pode notar aqui na avenida, que grandes marcas da moda goiana estão localizadas aqui hoje e muitos estão voltando. Porque confia na Bernardo Sayão, o potencial que ela tem. A loja do Adalberto, montada com mais requinte, reflete um novo padrão das lojas da avenida. Bem decoradas e confortáveis. Hoje o investimento é bem maior nessa questão, né? O cliente se sente mais confortável, né? Chega numa loja climatizada, um ambiente bom. O cliente chega na loja, ele tem um provador, ele senta numa poltrona, conversa, né? Ele chega aqui sem pressa. O cliente reconquistado vem com frequência e vem de longe. Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas. Essa região do norte, a gente é bem forte aqui. Até para a Suíça. Mas despachando para Macapá, Estados Unidos, então vendemos bem, graças a Deus. Não parece haver uma disputa entre a 44 e a Bernardo Sayão. Os dois polos reforçam a vocação de Goiânia como um centro de moda. A 44 não atrapalha aqui, nem aqui atrapalha a 44. Não, não vejo assim, não. Vejo que é soma. Então, é um complemento. A cidade fica mais forte ainda nessa questão de reforçar, que é um lugar para comprar, para atacadista vir, comprar roupa, levar, revender. O mercado é historicamente instável, às vezes imprevisível. Mas é pouco provável que Goiânia perca o título de capital das confecções. O setor pode até crescer mais. E a velha Bernardo Sayão está na moda outra vez.